Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Este material é um material inovador. Costuma existir realmente um outro tipo de pavimento, tipo borracha, mas este é um material inovador que a Câmara Municipal experimentou pela primeira vez no Conselho. É um material que penso que vai dar boa conta de si. Este investimento ronda aproximadamente os 25 mil euros. É uma construção que vai permitir utilizar um espaço que tinha estado até ao momento completamente abandonado, sem qualquer tipo de utilização. Como vê, vai ter seguramente bom uso. E ficamos muito contentes para que no Dia Internacional da Criança, a Câmara Municipal de Ferreira de Alentejas, de forma simbólica, possa assinalá-lo com a disponibilidade de uma infraestrutura desta natureza. E a nossa ideia é que cada vez mais as escolas possam vir a ter equipamentos deste tipo. A Câmara irá fazer gradualmente um investimento no Parque Escolar, por forma a requalificá-lo, a modernizá-lo. Durante muito tempo não houve uma especial atenção. Nós vamos dar essa especial atenção, por forma a que todas as escolas possam ter condições muito importantes, inclusive para a melhoria da qualidade de ensino no nosso Conselho. Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Porque o fogo queima, porque a lua é branca, Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve? E... Reveillon Do que é feita a nuvem? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a nuvem? Legenda Adriana Zanotto